Vivo para todo o Brasil, aqui o nosso canal Biopássaros Mansos Pet, em mais uma live tradicional de todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Obrigado você que está aí entrando agora na nossa live, obrigado pela audiência. Vamos chegando aí, sintam-se abraçados, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores. Os da live ficam sempre no rodapé aí para você entrar em contato e sempre agradecendo de coração também aos grandes apoiadores, que são os patrocinadores do canal Biopássaros Mansos Pet, Ampligem, Shockmaster, Biosupreme, Criadouro Vergane, Horizonte Pet Store e Semente Selecionadas 3 de Ouro. Hoje aqui na live, novidade pessoal, você que está entrando aí no chat, você coloca aí hashtag Biocriadores, não, como é que é Maurício? Biol, é Biol, Biol, como é que tem que escrever lá? Passa para mim aí. É Biol, Vitrine dos Criadores. É Biol, Vitrine dos Criadores. Hashtag Biol, Vitrine dos Criadores. O sorteio vai sair ao vivo aí num sistema que o Maurício criou. Nós vamos sortear dois participantes aí que estão no chat e também vai ter sorteios de três brindes aí para você que está participando também através de sorteio. E para nós começarmos então esta live desta quinta-feira, vamos chamar agora direto de Garaiuns, Pernambuco, Edson Venâncio Lins. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aí que já estão presentes na live. Quero deixar um forte abraço aí a todos. É uma alegria, né? Audiência grande aí, Edson. O pessoal gosta de você. Nem começamos a live aí. Audiência bombando. A gente agradece de coração, principalmente aí aos grupos que nos apoiam. O Abrindo.bico, um grande apoiador aí das nossas lives. Também hoje presente aí o Psittacídio das Galáxias. O Estevam estava enlouquecido, né? Mas viu, Estevam? Está aí, ó. Edson, na tela, então, do nosso canal Bio Pássaros Mansos Pet. Edson, para quem não te conhece aí no Brasil, como que surgiu... Você me contou em off uma história muito maravilhosa aí, mas como que surgiu essa vontade, né? Esse gosto pela oritologia. Conte para nós aí um pouco de sua história. Claudio, eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo a Deus, porque Ele é responsável por tudo isso, né? Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. E te agradecer pela confiança de ter me convidado para participar dessa live, desse teu canal, que já é um sucesso no Brasil. Muito obrigado mesmo, tá? Nós que agradecemos. Fique à vontade. E assim, realmente a minha entrada no mundo da ornitologia foi um milagre, né? Veio realmente do céu. Eu nunca tinha criado um pássaro na minha vida e ao sair de casa para jogar o lixo aqui numa lixeira, aqui próximo, cai um pássaro de uma árvore. E esse pássaro era um agapornis. Eu não o conhecia. Aí eu fui lá, peguei, era novinho ele. Caiu no céu mesmo? Caiu no céu, na tua casa, olha lá. Olha que coisa linda, hein? Caiu, caiu. Aí eu fui naquelas lojas de rações, onde vende aves, mostrei para o rapaz, tirei umas fotos, né? E mostrei. Aí ele me falou que tinha uma ave exótica. Se eu soltasse essa ave ia morrer na natureza. Provavelmente tinha fugido de algum viveiro, de alguém. Aí eu prontamente, como amo os animais, sempre gostei demais de todos os animais, independente da espécie. Comprei um viveiro, coloquei aqui em casa. E aí começou a história, né? Fui pesquisar, fui estudar para cuidar bem. Me apareceu o ringue-neck, né? E aí eu fui, me apaixonei pela ave, a beleza. Aí prontamente, de imediato comecei a pesquisar, a estudar. Como sempre gostei de fazer, minhas coisas bem feitas, certas. E aí começa a nossa história, né? Que coisa, né? Tu vê que a ornitologia, cada vez que a gente faz uma live ou quando visita um criador, são histórias maravilhosas, né? De como começa esse gosto, as amizades que a gente faz aí por todo o Brasil. Por isso a importância, né? O nosso canal, Edson, além de mostrar que é a vitrine dos criadores de verdade. Vocês que acompanham aí, ó, tem criadores que já participaram da live aí. É de lado a lado do Brasil, né? É do Nordeste ao Sul do Brasil. E está só começando. É isso que a gente quer fazer. Mostrar você que está aí do outro lado, para nós é um grande orgulho. Ainda mais para mim, né, Edson? Que estou aí. Na verdade, eu vou fechar em 2025. Eu comecei em 95, então em 2025 eu vou fechar 30 anos. E a gente está aí para defender cada vez mais, mostrando também o lado bom do nosso trabalho. Mas, Edson, está bombando aqui, Edson. Depois nós vamos comentando mais. A tua live já está bombando em audiência. O que me chamou a atenção em você, além da qualidade das tuas aves, que você me passava sempre, é a maneira que você trabalha com suas aves, né? A maneira que você faz o manejo. Isso me chamou a atenção. E vocês aí que estão acompanhando, também vai chamar com certeza. Então, assim, ó, você que está do outro lado, manda a sua pergunta para o Edson relacionado principalmente a manejo. porque nós vamos começar agora de começo aí, para o pessoal se situar. Eu gostaria que você falasse um pouco, o Maurício vai colocar algumas imagens, de como que começou essa tua criação e esse cuidado, esse manejo diferenciado. A maneira que você trata as tuas aves. Eu, de cara, para chamar a atenção, não sei se o Maurício está na hora das imagens, eu quero que você fale da máquina que você adquiriu, né? Que é uma autoclave, é uma máquina aí que é usada principalmente em laboratório. Me fale por que que você adquiriu essa máquina e como que ela está sendo utilizada, utilizada, o que que ela é importante aí para você no teu criadouro, Edson? Cláudio, essa máquina que o Maurício está mostrando, é uma seladora, tá? A autoclave é outra máquina. Então, vamos tentar achar a autoclave qualquer. Vai dizendo para nós aí. Essa aí, não? Essa aí. Isso aí, tá na tela. Então, é o seguinte, eu sempre fui um cara que gostei muito de limpeza, né? Em tudo que eu faço e na criação das aves não seria diferente. Eu vejo que a ornitologia e a criação de aves, ela tem muito a crescer no nosso país, no Brasil, com grandes criadores que estão entrando, gente séria, gente que quer fazer um trabalho diferenciado. E eu me vejo, assim, com toda a humildade, né? Não sou melhor do que ninguém, mas quero, sim, fazer um trabalho diferenciado, criar as aves, cuidar da melhor forma que eu puder, dentro das minhas possibilidades. E esse equipamento é um equipamento que ele é usado em laboratório, como você falou, é usado em clínicas odontológicas, né? Que serve para autoclavar equipamentos. O nome já diz tudo. Ele vai matar bactérias, vai matar germes, vírus, o que tiver no equipamento vai ser eliminado. Então, assim, eu sou um cara que eu respeito todo mundo, cada um tem a sua forma de criar, de cuidar das suas aves. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu não critico o trabalho de ninguém. Mas eu fico um pouco incomodado quando eu vejo aquelas gaiolas muito sujas, aqueles potes muito sujos, parece que o cara tem 30 dias que não troca, que não... E eu, desde o início, eu coloquei aqui no meu criadouro uma forma de manejo. Eu me considero um privilegiado, né? Eu tenho tempo, sou representante comercial, então eu faço meu tempo, organizo tudo direitinho. Quer falar, Cláudio? Não, pode falar. Pode continuar. Estou tão interessado de te ouvir aí que... É por isso que eu quis mostrar isso para o Brasil, né? Até você falou. Manejo sempre tem uma particularidade de cada criador que vai acertando e vai investindo no seu manejo. Por que eu quis mostrar o uso de maquinário também aí? Porque é diferente. Então, quem tem condições de adquirir esse maquinário, por isso que eu estou pedindo para você explicar, porque também, pelo que eu vi, não é dificultoso não, né, Edson? Ele é prático de trabalhar no dia a dia, né? Super, super prático. Super prático. Eu tenho uma esposa que me ajuda muito aqui, minha criadora, meu braço direito aqui. Então, ela já trabalhou em laboratório. Pode falar o nome dela aí. Falou o nome dela, manda um abração. Fabrícia, Fabrícia, minha esposa há 25 anos. Um abração para a Fabrícia aí. Que bom. E agora, nesse momento, ela está no curso que ela faz veterinária. Também já para nos ajudar aqui no Criadouro. Mas está aí na tela, não é? Ela aí com você? Exatamente. Está aí, Patrícia. Aqui nós falamos e já mostramos o que tu achou, hein? E tem vários criadores que falam, né, que a esposa não participa ou não gosta. A minha, desde a primeira árvore, desde o início, ela me acompanha, me incentiva, me ajuda, pega comigo. Então, isso aí também tem feito a diferença, né? Isso aí também tem feito a diferença. Sim, Cláudio, voltando a falar. Eu só quero dar um comecinho para ver como nós temos um assunto hoje para tratar. Mas assim, Edson, só para voltar. Não é difícil, não, né? Eu acredito que seja prático de lidar com essas máquinas. Super prático, super prático. É bem simples mesmo. Não tem dificuldade nenhuma. O autoclave, o equipamento que a gente vai utilizar, no caso, os potinhos, ele é lavado normalmente, coloca para secar. Depois dele seco, a gente vai passar pela seladora, dentro daquela embalagem correta, né? Que vai para dentro da autoclave. E depois do pote selado, ele vai para dentro da autoclave, e aí a autoclave, a gente liga ela, ela fica fazendo o trabalho durante 30, 35 minutos. Ela esteriliza. Depois disso, a gente esteriliza, esteriliza. Aí, depois disso, é desligado, está pronto. A gente só vai abrir aquele pote quando a gente for usar. E aqui, eu faço o manejo de manhã, meio-dia e à tarde. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Tu faz três vezes por dia a troca do alimento? Como é que funciona? Só para o pessoal entender. Às sete da manhã, eu coloco... Eu uso aqui uma mistura de estrusada com farinhada, né? Eu coloco dez quilos de estrusada com cinco quilos de farinhada. Isso é a alimentação base, a principal alimentação aqui do nosso criadouro. É estrusada. Aí, eu coloco sete horas da manhã. Por volta de oito, oito e meia, a gente entra com a germinada. Aí, essa germinada, eu deixo até meio-dia. Independente da ave comer ou não, a gente tira, meio-dia. E aí, eu troco novamente a água. Porque eu já usei o bebedouro automático, Claudio. E usei durante um tempo. É muito bacana, bem prático, tudo certinho. Só que, eu fiz uma mudança. E hoje, eu uso a água no pote. Tanto serve para a ave tomar uma água, que eu uso hoje, água mineral. Uma água pura, né? A gente usa purificador aqui também. Como a água pode se banhar, caso ela esteja com calor ali naquele pote de água. E a gente está sempre trocando a água. Três vezes ao dia, troca de manhã, troca meio-dia e troca no final da tarde. Então, está sempre limpa a água. A alimentação sempre novinha. Eu coloco um... Eu tenho umas medidas aqui que eu uso. É que eu coloco a estrusada de manhã e à tarde, né? Certo. Pode. Isso aí, tal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto